Legal, eu acho que embaixo de você tem três itens, viu? Vou andar de baixo. Beleza, Jotalhão. Eu vou descer. Voltando pra nave pra regar... Consegue me dar mais informação, Jotalhão? Cabeça! Ah, o que que tava aí perseguindo? Na sua sala tá clear, parece. O que que você quer de info? Eu preciso saber quem tá do meu lado, Jotalhão. É o Laos? Não. Ah, negativo. Eu tô perto da nave. Ué, tem algo do meu lado, Jotalhão. Mas sou eu? Só tava atirando pro alto, viu? Pra não ficar nenhuma... Não, pô. Aí, aí. Aqui eu só preciso de uma. Bora, bora, bora. Nossa, e as galinhas correram tudo quando eu matei o Gal, velho. Que abalo. A minha já avisou, velho. Nossa, olha o Nak, que horroroso, velho. Olha, 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 olha. Dormi, 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 dormi. Dormi, 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 dormi. Ah, pô. Não faz sentido isso aí. Que isso? Olha o porco indo pro céu. O porco foi pro céu. Se você vira, se diria. O porco foi pro céu. O porco foi pro céu, cara. O porco foi pro céu, velho. É isso, velho. Tudo mais... É o começo, velho. Tem gente me atirando aqui, cara. Tem que estudar aí, Lá. Eu nunca mexi com isso, velho. Você matou meu cavalo de 10 mil. Que mentira. Você matou meu cavalo de 10 mil. Mentira, velho. Nossa, é verdade, velho. Não, mentira. Nossa, o cachorro... Mano, o cavalo caiu do meu lado. Meu Deus, que cena. Mentira. É mentira. 10 mil. Mano, que cena horrível. Nossa, a vaca tá pisando no cadáver do cavalo. Meu Deus. Tu iria gostar do Bado Baiano, cara. O que que tem lá? Bado Baiano é o lugar onde você vai encontrar as pessoas mais feias que tem, as maiores dragões que existem. Se um homem não pega a mulher no Bado Baiano é porque ele pode desistir da vida, cara. Mas eu sou noivo, Heisenberg. Eu não sabia, cara. Não sabia. Mas você pode só frequentar, né? O que que é esse bagulho que eu tô na mão aqui? Isso é pra inalar lugar que não tiver uma guarda bom, tá ligado? Por exemplo, agora, ó. Botei. O que é isso? Botei. Para de baforar aí, pô. Bateu. Bateu, 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 bateu. Bateu. Para de baforar isso, pô. Você baforou tudo, velho. Ficou doidão o Jatalhão. Olha o Jatalhão doidão atrás da armada, ele meia. Eu já tive uma ideia, galera. Pensando agora, seria muito mais fácil não ter feito as ruas tortas e de qualquer jeito no começo, né? Ah, lá, lá, seria muito mais fácil não fazer as ruas de qualquer jeito no começo. Esse cara que mandou essa mensagem, não vou nem ler o nome pra não pegar. Não faz a mínima ideia de como funciona a vida, pô. No começo eu não tinha dinheiro, eu não tinha educação, eu não tinha estrutura. Isso aqui é consequência de um trabalho bem feito, de uma cidade que cresceu. É a história de superação do povo, pô. Isso aqui não tá ruim porque é torto. Se fosse reto, não ia ter trânsito aqui. Reflitam, né? Se fosse, se isso aqui fosse reto, não ia desaparecer o trânsito. Desculpa. Desculpa, caceta, pô. A gente, aí. Bora. Ué, dormiu em cima de mim? Ué, dormiu os dois em cima de mim? E aí? E aí, cara? Dormiu os dois na mesma cama ali? Eu vi, eu vi, eu vi tudo, cara. Eu vi tudo, eu vi tudo, velho. Caramba. O jogo deixou os dois dormir. O jogo sabe de algo, ele deixou os dois dormir numa cama de casal? De solteiro? Claro, chega de quê, gente? Esquerda. Reito, nunca viu a Maya Carey? Ela cobre uma parte do rosto. Como é o nome dela? Maya Carey. Maya Carey? A cantora, rei. Como é o nome dela? Maya Carey. Maya Carey. Carey. Team Carey. Carey. Ela tampa uma parte do rosto. Comecei a jogar CS tem três semanas? Caramba, velho. Deve ser muito bom pra você, sério. Sério. Você começou a jogar CS faz três semanas. Sério, isso é muito gostoso. Você tá vivendo a melhor época do CS, você não tem noção. Sério, começar a jogar CS. Esse iniciozinho do iniciozinho. Mano, é muito gostoso. Na moral. Tipo, melhorar e ficar bom e entra em time. Aí joga campeonato, aí viagem, não sei o quê. Mano, você é uma bosta. Você é uma bosta. O melhor momento é o primeiro meizinho ali. Curte. Só curte. É ruim ser ruim? Mano, você não sabe como é ruim ser bom. É, por isso que tanta gente é ruim pra sempre, velho. Que nem vocês, velho. O que que aconteceu? Ai! 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 Ele acha que não vai passar a porta aqui. Opa! Olha lá. Caramba. Aí jogou. Aí os caras vão lá, atira. As galinhas saem correndo, pô. Mininha. Tem o armário que está... Ó, eu estou chegando aí na base. Olha o que o BT aprontou aqui no caminhão, velho. Explica aí. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ué? Nossa, anoiteceu. Olha aqui. Olha aqui, Naki. Olha aqui, Naki. Olha o caminhão. Olha o que o BT está aprontando aqui, ó. Aqui acabou. Aqui acabou. Desce daí, BT. Desce daí, BT. Porra, velho. Olha lá. Como você conseguiu? A boca. Cala a sua boca e beija a minha boca. A boca é... Fala o seu beijo e seja meu desejo. A boca ou fecha essa boca, se não abre o botão. É isso, cara. Fala o que eu quero, né? Tite, o Liminha, me dá a linguiçinha e seus ovinhos, por favorzinho. Nunca te pedi nada. Tite, o Liminha, me dá a sua linguiçinha. Olha o calo no dedo que ficou aqui de tanta madeira, velho. Vou ficar quietinho, só me dá seus ovinhos e sua linguiçinha no meu botiquinho. O que é isso? Sim, velho. É só construir isso daqui, velho. Vai ficar três áreas muito bonitas, velho. E depois, nesse espaço que tá vazio, não é. Tá ficando pinto. É, e depois é. Ué. O cara fez uma piracona aqui na base, velho. Não fiz, cara. Cara, depois vai ter outras áreas aqui, velho. Que delegante, velho. Não. Que delegante. Esse projeto, ele vai continuar, tá ligado? É um beijo do caralho. Ué, ué. Ele jogando, vai tachar os bichos, velho. Vai tachar os caras do nada, arrumam uma piada. Que isso? Pulou? O BT pulou. O BT pulou, moleque. Tu viu? Ele saiu do chão. O bicho pulou, ele saiu do chão, velho. Good job. Ô, Jotalhão, você tá de brincadeira, Jotalhão? Fala comigo aqui, Jotalhão. Jotalhão, cadê você? Porra, Jotalhão. Tem um puta bicho na minha frente aqui, Jotalhão. E nós sem informação nenhuma, cara. Liminha, acabou aqui pra mim, velho. Acabou. Acabou aqui pra mim. Acabou pra mim, Liminha. Acabou. É uma brincadeira. Ó o Jotalhão, cara. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Sai nisso aqui, né? Nossa, eu errei. Tá ligado? De uma brincadeira, de uma piada. Tem que segurar ou não? Nossa, esse aqui morreu sem querer. Nem era a bala dele, coitado. Nossa, nem era a bala dele. Cara, é embora. Olha o nosso caminhão de tinta, velho. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar, velho. De dar uma mão no cavalo. Nosso caminhão de tinta tá muito... Eu sou o Optimus Prime. Eita! Eita! Pô, aquela passeada no shopping. Nossa, será que eu levo ou não? Nossa, Logs, deixa eu colocar umas coisas que não tem o carro que... Fica à vontade. Aqui não deu. Nossa, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu fiz um teste aqui. O que que é que é com isso? O que aconteceu? Tomou a vitória no Logs, velho. Triple back flip twist 720, velho. Caiu a história tudo no Logs. Nossa, foda-se. Ele pára! Caiu a história no Logs, velho. Caiu a história no Logs. Caiu a história no Logs. Obrigado.